5.009 é do Panze. Sabe o que o Datena diria sobre essa situação do Natan? Queribagem? Pressodante. Pressodante. Como tem alguns torcedores que pegam no pé do Natan, né, cara? O Natan, desde que ele voltou a ser titular do Atlético, lembrando que o Natan, ele era dupla com o Alonso, a dupla campeã brasileira de 2021 e defesa menos vazada da competição. E no ano em que a zaga do Atlético foi muito mal, o pior deles foi o Alonso, mas as críticas geralmente eram direcionadas ao Natan. Mas o Alonso fez uma temporada de duer, muito pior que a do Natan. E desde que o Natan assumiu a titularidade agora, com esse time do CUD, é o melhor momento do sistema defensivo do Atlético. Natan e gêmeos. O time parou de tomar gols de bola parada, vem sofrendo poucos gols, reequilibrou a defesa, mas, como diria o Datena, é pressodante como algumas críticas são direcionadas. No caso, o Natan já foi ao Iorra em determinado momento da temporada e isso não é uma exclusividade da torcida do Atlético. Toda torcida tem um jogador preferido para pegar no pé. E o do Natan, eu acho que é por conta de alguns poucos, mas alguns erros em jogos grandes, que ficam marcados e aí o jogador acaba sofrendo. Eu entendo, daqui a pouco vamos falar mais disso, que o momento, caso o Pumas pague o que o Atlético quer, o momento de saída do Natan, ele vai ter sossego, que vai jogar fora, uma experiência nova, que pode ser muito importante, uma liga que tem muito dinheiro acima de tudo, uma liga que tem qualidade, pode ser uma boa para ele e uma boa para o Atlético. Eu até acho que a venda, se acontecer, é boa para todos os lados. A gente lamenta que... É só um detalhe a respeito do Natan, que ele precisa ser reconhecido como um zagueiro que faz parte da história do clube positivamente. Na virada de 21 para 22, o Atlético recebeu uma proposta de 5 milhões de euros por ele e acabou não vendendo, porque na época do... Eu não sei, não lembro do zagueiro do Corinthians. Na virada de 21 para 22, o Corinthians tinha um zagueiro, me fugiu o nome completamente. Poderia ter olhado aqui mais cedo para não ficar com esse vácuo aqui. Mas, enfim, era um garoto da zaga do Corinthians, foi vendido por 8 e o Atlético acreditava que ali, pelo menos por 8, o zagueiro campeão brasileiro precisaria sair naquela oportunidade, o Atlético não vendeu. E hoje, podendo o negócio ser feito na base dos 3 milhões de euros.